Tô querendo de tudo, tô olhando os seus recados Os dados que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, e não foi por acaso Seu amor bateu a nossa porta, a sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, e não foi por acaso Seu amor bateu a nossa porta, a sorte é nossa